Tendo em vista os últimos incidentes acontecidos aqui no município de Rolim de Moura referente a queimadas, inclusive alguns que causaram muito transtorno à população, a equipe da Semadu, também a equipe da Sedan, resolveram fazer um pit stop no centro para poder conscientizar um pouco mais as pessoas quanto a esse ato e também chamar para a responsabilidade de quem se faz isso. Hoje a gente está tratando especificamente das queimadas urbanas. É uma parceria da Semadu, a Secretaria Municipal, e a Sedan, o Contran, para a gente conseguir reduzir o número de queimadas urbanas, que é o que tem afetado o nosso município. Tem tido muita reclamação, as pessoas têm reclamado muito da quantidade de fumaça no município. A gente tem recebido muita denúncia sobre isso. Então as pessoas estão recebendo muito bem, porque é um interesse comum. Infelizmente, muitos não se conscientizam quanto à seriedade de atos irresponsáveis como esse. Sou esposa de bombeiro, então eu sei o tanto que ele sofre com isso. E é muito difícil a gente ver todo mundo conscientizando. Eu acho que nem deveria ter necessidade de estar conscientizando isso aqui. Acho que a pessoa já tinha que crescer já sabendo que não pode fazer queimadas, que isso prejudica. Ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia, né? Já tem tantas doenças, ainda mais agora a pessoa com falta de respiração e aí vem essa queimada. Eu moro do outro lado da cidade e a queimada foi do outro lado e lá em casa ficou um cheiro muito forte. Então acho que as pessoas tinham que ter mais consciência mesmo. A população tem ao seu dispor o aplicativo Guardiões da Amazônia, onde podem ser realizadas denúncias anônimas de queimadas dentro da zona urbana. Pode ser baixado em qualquer celular, smartphone, para que você possa fazer a denúncia diretamente pelo aplicativo, sem se identificar, sendo uma denúncia anônima, e que vai ficar registrado um local onde está acontecendo, para que a fiscalização possa chegar até esse local. Então, vamos lá.